Segundo números da rede Pensan, o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome e mais da metade da população em insegurança alimentar. Apesar disso e da grave crise política, econômica e sanitária, o governo de Jair Bolsonaro ainda enfraquece as políticas de combate à fome. Iniciativas da sociedade civil acabam sendo a única alternativa para que as famílias mais pobres consigam se alimentar. É o caso de uma cozinha solidária que distribui 500 marmitas gratuitas diariamente para a população em situação de vulnerabilidade social de Campinas, aqui no estado de São Paulo. Conheça a iniciativa na reportagem de Júlia Pereira. 33,1 milhões de brasileiros passando fome e mais da metade da população enfrentando algum grau de insegurança alimentar. De um lado, cresce o número de famílias brasileiras sem ter o que comer. Do outro, o governo Bolsonaro reduz as políticas públicas de combate à insegurança alimentar. Um exemplo é o CISAM, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, que foi criado pelo governo Lula em 2006 para que o poder público, com a participação da sociedade civil, formulasse e implementasse políticas, planos, programas e ações voltadas à garantia da alimentação adequada. A estrutura do CISAM tem inspirado a criação de outros órgãos, como o Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no Brasil, proposto por meio de um manifesto de pesquisadores do Instituto Walter Lezé, com o objetivo de aumentar o mercado formal, melhorar as condições de emprego e proteger a saúde dos trabalhadores. O CISAM foi desmantelado a partir da extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, por meio da medida provisória 870 de 2019, primeiro ato de Jair Bolsonaro na presidência da República. De lá para cá, a segurança alimentar no Brasil ficou a cargo de estados e municípios, além de entidades, coletivos e movimentos que se articulam voluntariamente para fornecer o básico para a população, a comida. São iniciativas como a Cozinha Solidária do Jardim São Marcos, que desde a criação, em junho de 2021, já entregou 60 mil refeições gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social em Campinas. Tassi Barreto, coordenadora da Cozinha, explica que a iniciativa surgiu a partir da crise política, econômica e sanitária enfrentada pela população, somada à falta de políticas públicas, como aquelas de combate à fome no país. Foi a leitura política das esquerdas no Brasil, no governo Bolsonaro, principalmente no período da pandemia, da crise política e econômica que o Brasil viveu, somada a isso, uma crise sanitária gravíssima, durante um governo neofascista, que não minimizou os efeitos da pandemia, ao contrário, fortaleceu isso a partir da ausência de políticas públicas para amenizar a crise social, desemprego, a própria fome e conseguiu questionar, a partir de questionamentos, a ausência de vacina, deixar essa situação ainda mais grave, principalmente para a classe trabalhadora. A cozinha de São Marcos foi como iniciativa para a gente mostrar como é sim possível a gente, de forma com a organização da classe trabalhadora, dar uma resposta a uma questão imediata que é a fome. Claro, não é solucionar com uma cozinha, mas você consegue mitigar esses efeitos e, a partir disso, fazer trabalho de base, diálogo e abrir também portas nas periferias tão esquecidas por esse governo Bolsonaro. Tassi também é coordenadora do acampamento Marielle Vive, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra de Valinhos, entidade que, ao lado da paróquia São Marcos, o evangelista, e dos integrantes do Núcleo de Economia de Francisco e Clara, da Arquidiocese de Campinas, mantém o funcionamento da Cozinha Solidária do Jardim São Marcos. O preparo das refeições fica por conta de quatro moradoras do acampamento. É o caso de Maria Raimunda de Jesus Santos, que, desde a inauguração da cozinha, sai diariamente de Valinhos até Campinas para colaborar na produção das cerca de 500 marmitas. No início, Maria Raimunda foi chamada para ajudar na formulação da lista de utensílios e de produtos necessários para fazer as marmitas. Logo depois, ela foi chamada para integrar a equipe de cozinheiras e diz que não pensou duas vezes para aceitar o convite. Um dos motivos que me fez participar é que aumentou muito a quantidade de pessoas pedindo alimento. E eu também tenho filhos, né? E aí, quando eu vi as pessoas procurando comida, eu lembrava logo dos meus filhos. Por exemplo, na rodoviária, eu descia na rodoviária e tinha alguém pedindo um real para comprar um pão de queijo. Aquilo cortava o coração. E aí, quando veio essa proposta de ir ajudar as pessoas, nem pensei duas vezes. Eu fui correndo. Todas as pessoas que vão lá se alimentar, que agora aumentou bastante. Hoje, por exemplo, foi 575 pessoas que almoçaram na cozinha. O gratificante é que eles agradecem. Aí, aquelas criancinhas, Tia, obrigada! Tia, que bom! Sabe? Isso é muito, muito bom a gente saber que estamos alimentando alguém e que a pessoa agradece. Às vezes não fala nada, mas aquele sorriso que eles dão para a gente quando recebe o prato. Então, Deus te abençoe. Deus abençoe vocês por estar aqui cozinhando. Isso é muito, muito gratificante. A Cozinha Solidária do Jardim São Marcos está localizada no espaço da Paróquia de São Marcos, o Evangelista, em Campinas, São Paulo. As refeições são servidas de segunda a sexta-feira de forma gratuita no local durante o horário do almoço. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.